As obras de macro-drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos naquela região do bairro Vila Verde, Vila Aro, aqui em Três Lagoas, já foram iniciadas, viu gente? Eu preparei uma reportagem falando sobre o assunto. As obras de macro-drenagem são aguardadas há anos por moradores do Jardim das Violetas e Vila Aro e visam resolver os problemas dos alagamentos na região. Depois de dois anos de muito trabalho, de toda uma equipe de planejamento, de toda uma parte que a gente vai falar burocrática, para se desenvolver um convênio, a gente conseguiu. Já temos contrato, já temos mobilização, montagem de canteiro e tão logo, Ana, máquinas na pista, que é o que a população quer. Adriano Barreto, diretor de infraestrutura, explica como serão as etapas destas obras de macro-drenagem. A macro-drenagem, o projeto que são os 50 milhões do Avançar Cidades, foi desenvolvido em dois projetos que a gente chamou, em duas bacias, a bacia que a gente chamou de Guanabara e a bacia do Imperial. Essas duas bacias vão começar simultaneamente, então já está começando também a etapa do Guanabara, junto com essa do Imperial. E a ideia é vir com a drenagem de baixo para cima, a gente sempre fala de montante para juzante, né, na infraestrutura. Então ela vai começar essa etapa aqui da Vila Aro, com equipes fazendo obras ali na travessia da BR-262, ali na região da entrada de Campo Grande. E depois, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa começa lá no Onça, subindo para atender a região do Guanabara. Isso deve já acontecer agora, nas próximas semanas já, uma vez que essa semana já teve uma boa notícia, que a nossa primeira medição, que era a etapa de projetos, já foi validada pela Caixa Econômica, ou seja, já estamos autorizados a conduzir os projetos para frente. A execução dessas obras de macro drenagem será feita com recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal. Porém, como se fala, né, é diferente de um convênio. Os recursos já vêm para a Caixa e você apenas presta conta. Então você consegue ter uma flexibilidade melhor para você conseguir avançar com as frentes. Então, tanto o Guanabara quanto a Imperial, são duas empresas diferentes, mas que vão começar ao mesmo tempo e vão ter um bom avanço, eu acredito, uma vez que agora, Ana, até o final do ano, nós não teremos mais tantas chuvas na cidade, né? Então não existe a possibilidade dessas obras paralisarem por falta de recursos? Ana, é um risco que sempre ocorre quando se mexe com convênios, mas eu tenho boa fé, eu acredito que a equipe hoje está preparada, Três Lagoas passa por um momento bom de credibilidade, tanto nos projetos quanto na política. A gente tem esse compromisso com a entrega e isso é bem visto pelos nossos parlamentares, Ana. Acho pouco provável. É uma obra que é necessária, é uma obra que foi muito bem planejada, vai resolver um problema que é crítico da nossa cidade, em duas regiões muito complicadas e que não devem parar não, Ana. A gente vai tocar até o final. Paralela às obras de macro-drenagem, a Prefeitura iniciou a pavimentação de ruas no bairro Vila Aro, onde não existe a necessidade de obras de macro-drenagem. Já iniciamos as obras de pavimentação nos trechos que não precisam da drenagem, da macro pelo menos, né? Então você pode ver, e os moradores ficam um pouco ansiosos, falam, pulou minha rua, na verdade a gente está deixando agora para a próxima etapa as ruas que precisam dessa drenagem. Mas isso, gente, pode ficar tranquilo, isso já vai acontecer. A gente não quer que esses canais fiquem depois cobertos de areia, então essas etapas de pavimentação serão sim realizadas após essa etapa de drenagem. As obras de macro-drenagem não serão executadas tão rapidamente, como explica Barreto. Elas têm um ano e meio para serem executadas, Ana. Eu acredito que com essa alta dos preços, a gente está vendo um fenômeno contrário contra as lagoas. As empresas estão antecipando as compras. Eu tenho boa fé que em um ano, então acredito que até março, abril do ano que vem, nós já teremos essas obras muito mais avançadas do que a gente imagina. Padre Ano Barreto pediu a compreensão da população, já que essas obras vão gerar tumulto. Estão numa região mais sem asfalto, rotas menos complexas. O transtorno existe, existe o risco, a gente precisa muito da paciência dos condutores, porém é diferente de uma interferência como a que nós estamos tendo lá na custódia com a Rosário Congro. Mas ela sim tem, eu acho que é inerente da obra ter os transtornos, a gente precisa dessa preocupação. São aduelas bem grandes, requerem escavações muito grandes. Então a gente pede moradores da região do Guanabara, moradores da região de São João, da Maristela, aqui da Vila Verde, Violetas, muito cuidado, principalmente com crianças que gostam de não ver uma terra, que é brincar com areia. Há sim o risco da obra. A gente está muito atento com questão de sinalização, mas isso nos preocupa bastante. Dá para ver, Ana, pelo tamanho das aduelas aqui, o volume de água que a gente está fazendo. É uma obra para 30 anos, 40 anos de deconstrução e é uma obra planejada para a gente trazer esse alívio para esses moradores que sofrem há muitos e muitos anos com essas enxurradas. São por essas aduelas que as águas das chuvas vão passar. E após a conclusão das obras de macro-drenagem nesta região do bairro Vila Aro, os problemas dos grandes alagamentos serão resolvidos. Para grandes volumes de chuva, como a gente tem visto no Brasil, pode ser que tenha algum transtorno sim, mas aquele cenário que você vê hoje na frente da região da Antônio Pinelli, que forma um rio, que os moradores da Vila Aro que não conseguem dormir quando vê o tempo fechando, isso não vai acontecer mais. A ideia agora, com essa obra já imediatamente, é sanar esse problema dessa água entrando nas casas. Dona Marcela Pereira mora no bairro Vila Aro há 24 anos e nem acreditava que o asfalto pudesse se tornar uma realidade no bairro. A gente tinha uma expectativa, mas nunca esperava que ia chegar igual chegou. Estamos muito contentes, estamos alegres. Agora, nessa vez que o nosso bairro foi a lembrada, né? E está com a perfeição que está fazendo e a gente está todo mundo contente. Se reclamar alguma coisa, porque não tem como, né? Mas do resto a gente está todo mundo feliz.